A apresentadora Palmyra Nerida Silva Onofre, a vovó Palmirinha, morreu no último domingo aos 91 anos. Segundo os familiares, ela estava internada desde o dia 11 de abril e teve um agravamento de problemas renais crônicos. O corpo de Palmirinha está sendo velado no cemitério Morumbi. O sepultamento será restrito a familiares e amigos. Nas redes sociais, famosos como a apresentadora Tata Werneck, lamentaram a morte da cozinheira. Palmirinha deixa três filhos, seis netos e seis bisnetos.